A Rússia exigiu nesta quinta-feira explicações do governo da Turquia pela interceptação na quarta-noite de um avião comercial sírio. Segundo Moscou, a operação teria colocado em perigo passageiros russos. O avião que partiu da Rússia com destino à capital síria, Damasco, foi interceptado por suspeitas de transporte de armas e equipamentos militares. O Airbus A320, com 35 pessoas a bordo, foi escoltado por F-4 turcos e foi obrigado a pousar em Ankara para passar por uma inspeção. Segundo a Companhia Aérea Nacional da Síria, as autoridades turcas teriam ainda agredido a tripulação antes de autorizar a decolagem. O ato de agressão teria acontecido depois de os funcionários da Syrian Air terem se negado a assinar um documento que confirmaria um pouso de emergência.